É hoje que o Senhor vai operar E o fogo santo vai descer Aqui em nosso meio É hoje que o gigante vai cair E o inimigo vai fugir Eu creio É hoje que o Senhor vai operar E o fogo santo vai descer Aqui em nosso meio É hoje que o gigante vai cair E o inimigo vai fugir Eu creio Receba meu irmão Receba pela fé Porque quem ordenou sua vitória É Jesus de Nazaré Receba meu irmão Receba pela fé Porque quem ordenou sua vitória É Jesus de Nazaré É hoje que as portas vão se abrir E ninguém vai impedir Você já pode contemplar Um anjo vem trazendo a sua vitória Abre a boca e dê glória Glorifique a Jeová É hoje que as portas vão se abrir Receba meu irmão Receba meu irmão Receba pela fé É hoje que as portas vão se abrir Porque quem ordenou sua vitória É Jesus de Nazaré É hoje que o Senhor vai operar E o fogo santo vai descer Aqui em nosso meio É hoje que o gigante vai cair É hoje que o gigante vai cair E o inimigo vai fugir Eu creio É hoje que o Senhor vai operar E o fogo santo vai descer Aqui em nosso meio É hoje que o gigante vai cair E o inimigo vai fugir Eu creio Receba meu irmão Receba pela fé Porque quem ordenou sua vitória É Jesus de Nazaré Receba meu irmão Receba pela fé Porque quem ordenou sua vitória É Jesus de Nazaré 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 É Jesus de Nazaré